Abertura Pega a caia Entre nessa festa Me leve com você Seu sonho mais louco Quero ver seu corpo Lindo, leve e solto Às vezes a gente sente Solte, dança Sempre em dançar Na nossa festa vale tudo Vale ser alguém como eu Como você Abre as suas asas Solte suas pernas Caia na canaia Entre nessa festa Me leve com você Seu sonho mais louco Quero ver seu corpo Lindo, leve e solto Às vezes a gente sente Solte, dança Sem querer dançar Na nossa festa vale tudo Vai ser alguém como eu Como você Eu te amo Eu te amo Eu te amo A gente é triste, sente, sobe, dança, sem querer dançar Na nossa festa, vale tudo E vale ser alguém como eu, como você Dance bem, dance mal, dance sem parar Dance bem, dance até, sem saber dançar Dance bem, dance mal, dance sem parar Dance bem, dance até, sem saber dançar A gente é triste, sente, sobe, dança, sem querer dançar Na nossa festa, vale tudo E vale ser alguém como eu Como você A gente é triste, sente, sobe, dança, sem querer dançar Na nossa festa, vale tudo E vale ser alguém como eu Como você A gente é triste, sente, sobe, dança, sem querer dançar A gente é triste, sente, sobe, dança, sem querer dançar A gente é triste, sente, sobe, dança, sem querer dançar